O Fluminense se fecha, monta uma barreira na entrada da área, mesmo assim o Vitória chega com o Rafael, domina, levou pra perna direita, limpou pra bater, gol do Vitória! Rafael num belo gol, tabelou, recebeu na frente, conseguiu driblar, veja só, como ele aparece na área o Fabinho chega na marcação, ele deixa no chão o Fabinho, leva pra perna direita e chuta cruzado para abrir o placar 1 para o Vitória, 0 para o Fluminense, aí o gol do Rafael, que está jogando no lugar do titular, o Marco Aurélio mostrando aí que tem capacidade pra estar entre os 11 titulares do Vitória eles na barreira da equipe do Vitória, batido do Thiago Silva GOOOOOOOL! E que golaço do Fluminense! Thiago Silva numa pedrada da intermediária arriscou de longe, olha a curva que fez a bola fugindo do goleiro e entrando no ângulo tirou da barreira e mandou no gol fazendo um belíssimo gol o Thiago Silva o Fluminense empata no barradão Thiago Gomes, zagueiro fica encarregado tem cuidado bola por cima, o Fluminense chega, batida forte, soltou um chute, GOOOOOOOL! do Fluminense! na bola levantada para a área, a defesa do Vitória se confundiu veja aí a tentativa do chute, o goleiro rebate o zagueiro disputa a bola ali com o Washington veja só, esse foi o zagueiro mesmo quem botou para o gol, a impressão com o chute foi do próprio Thiago Gomes o Washington saiu comemorando e o Fluminense vira o jogo no barradão 2 para o 3 Vitória fez apenas uma alteração até agora, a entrada do Ramon estava ali participando da jogada, entregou para o Marquinhos aí o Renan ajeita, entrega na direita com o Rafael outra vez a bola chega na área Marquinhos arriscou GOOOOOOOL! da vitória! Marquinhos e fora da área! abriu o espaço olhou para o canto e meteu com a perna direita fora do alcance do Fernando Henrique tirou do marcador se livrou ali do Elton Monteiro e depois concluiu com muita categoria ele que está completando 19 anos hoje constrói aí o próprio presente de aniversário Vitória empata 2 para o Vitória, 2 para o Fluminense